Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. Se você é novo por aqui, eu sou o Estênio Almeida, faixa preta de Karatê quinto da Shotokan e atleta profissional de Karatê aqui na Polônia. Um monte de desavisado, pense por quê? Não, eu luto Karatê esportivo, pra eu ir pro Karatê Combat é tranquilo, é só adaptar. Eu vou lá, bato mais forte, deixo mais a mão, chuto pra derrubar, pronto. É não. Se isso fosse verdade, o Brasil, que é um país gigante, com um bocado de lutador, já teria um bocado de cinturão do Karatê Combat. Não é bem assim não. E o inverso, será possível o atleta lutar no Karatê Combat e depois ele competir num evento esportivo de Karatê? É possível. E isso, só abrindo aqui uma brecha. Teve um evento de Karatê de contato da VUCAF entre o francês Christophe Pina e o italiano Daniel Springbank. Ambos vindo do Karatê esportivo e foram se enfrentar no Karatê de contato lá. Daniel Springbank ganhou, quando foi três meses depois, ele foi competir na turnê europeia da VUCAF. E eu assisti na luta, ele levando um bocado de pancada lá, de golpes, ok? Eu perguntei, cara, o que que tá acontecendo com o Fostênia? Porque eu tô acostumado com levar pancada, eu só me preocupar com as pancadas mesmo, que batem mais toquinho assim, eu não tô preocupado. Aí final que eu perdi a cabeça e eu perdi a competição lá, ele foi vice-campeão. E o brasileiro grande campeão do Karatê Combat, Luiz Vitor Rocha, ele tem o cinturão e também fez aquela disputa dele que tem o cinturão contra outro cara que tem o cinturão, tem vídeo aqui no canal também. Ele, fim de semana passada, lutou os Jogos Abertos em Santa Catarina. Ai, tá, e tem um bocado de gente que fala, não, é tranquilo que tem, é só ir lá pra te lembre que é a regra do WCAF. É aquela regra que ficou famosa e ganhou o mundo assim, né? Para os leigos, do cara que tomou o nocaute e foi campeão. Então ele não pode soltar o braço, afiar a mão. Já era, fim. Vamos pro vídeo! Toca a luvinha. Taylon de São José contra o Luiz Vitor da Rocha, lutando por Itajaí. Só estudo, só estudo, só estudo. Inclusive tá com a guarda mais curtinha, com o peso mais na frente. Daqui a pouco ele explode, cara. Pegou, cara, pegou. Pegou, meu filho, pegou, cara. Como é que aquele bandeira da ponta ali não viu, bicho? Caraca. Tem VAR, mas vamos ver o VAR. Peraí. Cara, pelo amor de Deus, tocou no queixo, bicho. Tocou no queixo. Cês entendem por que que tem tanta gente, iniciante, que se frustra dentro do esporte. Mais do que já tem que se frustrar, porque perder no esporte faz parte. Mas, cê sofrer com arbitragem, com o árbitro... Meu Deus do céu. Cara, o bandeira nem mexeu, bicho. Caraca. Tudo bem. O árbitro deu comportamento pros dois, inclusive olhou pro técnico, e pra gente aqui. Tudo bem. Mas é o quê? Atleta não é árbitro. A gente já mandou o Mawashi, o outro tentou raspar. Só falta dar hipopso daí. Mas o bandeira... Apaga, aquele bandeira tá dormindo. E olha que o Jask é uma competição profissional, bicho. Nível altíssimo. Opa, ei. Saiu certinho. O Mawashi voltou de Mawashi, fez aquela molazinha do pé. 2x0 o Luiz Vitor. É, meu filho. Não, porque ele vai estourar os caras tudinho, porque ele tá pesado, o cara tem como. Tem que saber adaptar, filho. Saber onde é que tá pisando. O Luiz Vitor já trocou pra canhota. O Taylor continua segurando o mesmo jogo do começo da luta. Opa, Luiz Vitor baixou certinho, passou direto, viu? Quase que ia jogar. Aí, arriscou o Shiro Ura. O Shiro Guiri, desculpa. Soltou o Kizami. Esse Kizami com o tempo mais longo. Soltou o Kizami, depois bateu o Gyakusuki. Tudo Jodan, cara. Bateu certinho, cara. Ele percebeu que o arco de lá tava dormindo, ele botou no ângulo do arco. 3x0. Opa. Segurou. Jogai ao. Ele tá tranquilo, cara. O outro cara lá tem velho, ela dura maior. O Luiz Vitor, quando era do caráter esportivo 100%, ele já luta um monte de jogos abertos. Opa. Sabe quando o pessoal tropeça e finge que não tropeçou e dá uma disfarçada? Foi o cara fez agora. O Taylor, pica passar direto. O Taylor, pica passar direto. Opa. Não passa aí, não. Deixa quieto. Tomou uma founta aí porque deu uma wash na perna. Bem melhor. O Luiz Vitor tentou esse contra-gop por cima, mas faltou distância. Opa. Saiu o cerquinho de novo. 3x0, Taylor. Acorda pra vida aí, filho. Opa. Luiz Vitor baixou de novo. Clinchou. Parou o arco. Parou a luta. Voltou. Os caras estavam andando. Devia estar arrumando a luva ainda ali. Boa. Soltou. O Tec tá entrando. Soltou outro malacho, filho. Outro malachão. É, meu filho. Vai. Vai nessa. Bateu de novo. Ou seja, foram dois malachos Chudan certinho e dois Kizami Iguiakuzuki Jodan. É, meu filho. Eu acho que o Pelo desistiu, cara. Ué. Mesmo aqui de novo, cara. Esse malachos entrou três vezes malachos Chudan nas costas com a perna direita. É, papai. E o Luiz Vitor fechou a luta. Muito bem. E parabéns a Itajaí, que foi campeão geral no Karatê dos Jogos Aberto em Santa Catarina 2022. É, meu filho. Tô ficando por aqui. Se gostou desse vídeo, já sabe o que fazer. Deixa aquele like. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Se inscreve no não dirija. Respeite o pai e o mãe. Se é o gato marcial. Respeite o seu sensei. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.